Quem não conhece Siverina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela Ele tá de olho na boutique dela Antigamente Siverina, coitadinha, era muito pobre Ninguém quis namorar, mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique, pelo cano e paquerá Ele tá de olho na boutique dela A Severina não dá confiança a Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Quem não conhece Siverina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela Ele tá de olho na boutique dela Antigamente Siverina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, pelo cano e paquerá Ele tá de olho na boutique dela A Severina não dá confiança a Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Pedro Caroço é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou